Esta é uma espécie de magazine Vamos saber o humorismo, recorrer sobretudo à pilhéria Mas vamos também discutir de forma extremamente séria Digamos que vai haver variedade E vamos nos ver as verdades Na maneira de antigamente sempre e tal Isto é uma espécie de magazine Isto é uma espécie de magazine Mas que eu não sinto em quitar Nos vejo malhar Se devem ter o rio Para o grande efetuar Digamos que vai haver variedade E vamos nos ver as verdades Na maneira de antigamente sempre e tal Tudo em sentição Vamos para perguntar Este tem que se mostrar Esta é uma espécie de fire Não lupa troca Vem